Olá, gente! Estamos muito perto do segundo turno. Faltam poucos dias, duas semanas, para que a gente possa entrar no segundo turno, ganhar essa eleição e mudar o destino dessa cidade. Até agora a gente esteve junto nas redes sociais, nas ruas, nas praças. Essa campanha tem a sua cara, essa campanha tem a sua proposta e vai ser com você que nós vamos chegar no segundo turno, ganhar a eleição e governar a cidade mudando o destino de que hoje essa cidade é cara e desigual. Não será assim. Essa será uma cidade justa, essa será uma cidade democrática, essa será uma cidade que vai ouvir os seus moradores e vai ouvir todos os seus territórios. Muito obrigado por tudo que nós fizemos juntos até agora. Falta pouco tempo e a gente tem um ponto de encontro com todo mundo, com todas e com todos, de todos os lugares, de todos os bairros do Rio de Janeiro. Será na Lapa, dia 26, na próxima segunda-feira. Nos arcos da Lapa a gente vai se encontrar para a recada final, para que a gente chegue no segundo turno e mude o destino da cidade. Eu espero vocês segunda-feira, às 19h, dia 26, na Lapa. Até lá, até o segundo turno.